Opa, olá gente, bom dia. São 7h37 do dia 15 de 6 de 2017, quinta-feira, dia de atualizações dentro do PES 2017, as últimas dessa jornada. Vamos ver o que está reservado para esse fim de PES 2017. Como alguns já sabem, parei um pouco de fazer vídeo, porque já, bem dizer, chegamos ao final do PES 2017. Mas vamos ver algumas novidades aqui, ok? Vamos ver o que nos aguarda. O trailer... O trailer já está no nosso site, acesse e confira as novidades sobre o PES 2018. Já tem um site, ou melhor, já tem um trailer, né? Do PES 2018. Campanha de redução na taxa de renovação contratual. Olha, legal. Grande coisa. Na verdade eu vou até... Essa campanha reduz o preço da taxa de renovação contratual de jogadores do MyClub pela metade. Todos os jogadores com raridade ou superior estarão qualificados. Olha, será do dia 15 ao dia 22. Esta campanha reduz o preço da taxa de renovação contratual dos jogadores do MyClub pela metade. Todos os jogadores com raridade ou superior estarão qualificados. Vamos ver que jogadores são. Me parece que não é simplesmente o ouro, né? Tem que ser raridade. Aí vai estar. Continental Champion Star. É o do mês. Não acredito que muitos estejam interessados nisso não, mas vamos lá, né? Nesta semana vamos fazer a campanha do Continental Champion. Os astros que representam oito seleções dos países do mundo, de todo mundo, do mundo. Esses países são Portugal, só tem Cristiano Ronaldo, que é interessante ali, né? Tem um Pepe também. Germânia, Chile, México, Rússia. O Chile é interessante que não tem sequer um bola ouro, para você ter uma ideia só. No Chile não existe sequer um bola ouro. México, Rússia, Camarão, Nova Zelândia e Austrália. Deve ser um lixo esse empresário. Um empresário especial que pode obter jogadores que atuam por seus países e que tenham pontuação gerada 75 ou mais. Dessa vez aí me parece campanha de pontos de experiência em dobras. Ah, sim, para que os jogadores possam subir, não é? Os pontos de experiência obtidos em todas as partidas do modo MyClub agora podem ser recebidos em dobras. Seus jogadores vão gostar dessa oportunidade, para que a pessoa possa crescer. Os meus já são tudo nível 50. Para mim, na realidade, só estou mesmo fazendo vídeo para que vocês possam acompanhar, como eu sempre faço, mas sem nenhuma novidade sem nada de muito interessante. Mas vamos entrar no jogo? Vamos estranhar. Enquanto no jogo, deixa eu só passar aqui. Eu sempre estou fazendo vídeo do Cartola FC toda semana. No entanto, foi muito corrido e por esse motivo eu não posso fazer. Não pude fazer o da última semana. Sendo assim, eu vou deixar aí salvo para vocês. Eu acho que eu vou, talvez eu ainda consiga fazer do resultado da rodada anterior, ou seja, aquela rodada que foi sábado, domingo e segunda. Ok? Vamos ver. E já fazer da rodada desse meio de semana, que eu acho que finda-se hoje. Então, não foi possível fazer do Cartola FC, mas eu farei. Vou tentar ainda fazer dois vídeos, ou então, ao menos dentro de um, mencionar os dois. Ok? Foi muito corrido. Aqui em São Paulo está muito frio, muito frio mesmo. Está demais de frio. Vamos ver aqui. Isso é bem rápido, né? Porque não tem muitas novidades. O PES 2018. Vou dizer, esses dias eu joguei, eu tive muita raiva, muita raiva no PES 2018. Tomara que consertem isso. Um absurdo. quando a gente vê os nossos zagueiros não conseguir tirar uma bola alçada na área. Olha aí, ó. Essa campanha reduz o preço da taxa de renovação em 50%. Legal. Já, já nós veremos isso aí. Mas vamos ver direto aqui para o agente da semana. Vou direto ao Champions. Dá uma olhada só. Isso aqui é o da outra semana. Eu consegui. Os dois agentes estão ali guardadinhos. Aqui. São... 45 douradas e 117 pratas para mim. Eu tenho todo o ouro. Logicamente, eu não vou rodar isso. Na verdade, são 186 jogadores. Legal? olha lá quem tem. E nisso tem um Noia aqui, não é? Cristiano Ronaldo, Noia. Olha, pela primeira vez eu acho que vem o Noia, né? Sei lá. Eu acho que é a primeira vez. Boateng, Vidal, Kroes, Miller, Sanchez. Olha aí. São esses os jogadores que vem. Miller, Sanchez, Ozzy, Hells, Pepe, Hummels. É, são todos esses jogadores. Aqui já começa. São apenas... São apenas 12 jogadores de bola preta. E depois aqui, no Seinstein, já começa as bolas douradas. Aí vem. Então, dá uma olhada aqui. São esses os jogadores. Eu tenho todos. Até o João Moutinho. Depois vem esses daqui que eu já peguei, já tirei. E não me interessa nem um pouco. Ok? São esses os jogadores. Os agentes aí de Alemanha, Portugal, Chile, Venezuela, Camarões. É... Terrível essa gente. Péssimo mesmo. Então é isso aí. Vamos ver se nós conseguimos obter. Como obter. Se vamos ter o desafio online. Para obter. Deixa eu ver aqui. Copa do desafio online. Olha só. Qualificado, não qualificado. É isso aqui. Vamos ver primeiro o que é isso aqui. Estou qualificado para quê? Estruturas. Ponte, estrutura, indisputa, liga, acumule 4 de 3 pontos. E a recompensa será ganhar um agente para tirar grátis. Isso aí. Legal? Legal. Esse da semana. Tem que fazer 4 pontos. Um empate e uma vitória. Duas vitórias, sei lá. E esse daqui, que eu não estou qualificado. É... Deixa eu ver. A recompensa é... Você receberá 30 mil GPs na sua primeira vitória. E sim, e... 500 GPs na segunda vitória em diante. Mas para quem pode participar... Outros requisitos, condições para entrar e reiniciar partidas, você tem que ter... Abaixo de 50 partidas. Então, isso aí já não dá. Para quem está começando agora. Para quem está começando agora, então não nos serve aqui. Para quem está começando agora e vem isso aí. Esse é o agente. Um agente horrível. Vai fazer o quê? Então, é isso aqui. A Copa do Desafio contra o computador. Também vai dar a possibilidade, acredito. Vamos ver a Copa do Desafio contra o computador. Vamos ver também. Três partidas, você vence. Uma vez vencendo as três partidas, você ganha um olheiro. Para rodar aquele... A gente lá. Péssimo. A gente péssimo, né? Mas tudo bem, está valendo. E aí, como eu estava falando, estava muito desapontado com essa questão aí de cruzamento, cara. A gente está jogando, tocando a bola, toca para um lado, toca para o outro. Quando a gente menos espera, aí vem, sei lá, vem aqueles caras e mete cruzamento. É só cruzamento. Não existe como tirar esses cruzamentos. É fora do comum. Vamos ver aqui. Eu vou tentar renovar a Maradona. Legal? Só para ver se... Opa, não. Tentar renovar a Maradona. Só para ver quanto está custando. 2.350 Maradona está custando essa semana. Olha aí, ó. 2.350 Maradona. Legal, né? Não quer dizer. Maradona, 2.350 Maradona. A metade. Aquele é 4.700, né? Olha o Messi aqui. Vamos ver. Renovação de contrato. 2.160. Ele é 4.320, né? Então, quer dizer, está pela metade do preço a renovação de jogadores. Pela metade do preço. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Outros jogadores, não, né? Um jogador como esse aqui. Vamos ver. Um jogador como esse aqui. Bola branca, né? Os dois de 700, na verdade, né? Vamos ver. Vamos ver esse aqui. Hum. Olha aí. Esse aqui continua. É só os bolos dourados, né? A partir dos dourados. Nem os pratos. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Um. Renovação de contrato. 990. Esse aqui é isso mesmo. Muito bom mesmo. Muito bom para quem quiser renovar. Eu tenho inúmeros jogadores que eu nem uso mais. Posso até renovar ele só para, como por exemplo, Randonovic. Vamos ver. Renovação de Randonovic. 1.100. Então, quer dizer, é negócio, hein? Para quem quiser, principalmente, upar jogadores. Então, é isso aí, gente. Esse é o vídeo dessa semana. Como eu estava falando, estou meio decepcionado com o pé de 2017, por causa desses cruzamentos. É muito chato mesmo. Esse handicap também, quando eles procuram dar uma melhor chance para jogadores de nível inferior, para times inferiores. E isso faz com que o jogador da gente fique travando, fique lento, dá uma raiva do caramba. Poxa, se eu conseguir o jogador é porque eu me esforcei. Não tem nada que dar esses handicap, não. Mas, fazer o quê, né? O jogo, eu sou sincero em dizer que não tem nada que me atraia para jogar o pé de 2018. Vou comprar pelo fato de querer jogar aqui com a minha turma, minha galerinha, né? Mas, fora isso, nenhum interesse. Nenhum interesse mesmo em ter o pé de 2018. Legal? Mas, fazer o quê? Então, como eu já tinha falado aí, esse aí é os agentes da semana. Esse daqui é o agente da semana. E alguns times aí, América Central, né? Está lá, algumas coisinhas lá. Sei lá. Péssimo agente, mas para quem não tem nada, só avisando que isso aqui é fim de pés, hein? Fim de pés mesmo. Mas, aí está. Um abraço a todos aí, vocês. Depois, eu estarei fazendo um vídeo cartola. E eu estou morrendo de sono. Mas, um abraço aí para vocês. Valeu, valeu muito, valeu muito. Eis o agente da semana. Eu não vou rodar. Lógico, né? Eis o agente da semana. 186 jogadores. Para quem ainda não tem, né? Temos ainda 12 bolas pretas. Temos 12 bolas pretas. Então, aí está. O agente da semana para você. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bye, bye. So long. E eu estou todo aéreo aqui. Até mesmo... Eu não estava nem sabendo como finalizar essa gravação. Mas, é isso aí. Abraço a todos vocês aí. Valeu.